Vai se ferrar Brasil. Oi Pernambuco, com quem você estava falando? Ouvi dizer que o Brasil está triste. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu mandei o Brasil se ferrar e agora para a Iba. Peça desculpa ao Brasil Pernambuco. Oi Paraíba, oi Pernambuco. Oi Brasil, me perdoa o que eu disse a você. Claro que te desculpo.